Alô, papá! Podemos! Pode cortar, papá! É porque tinha trem, tem trem e não comei lá! Já foi! Bora! Vou direto no samba! Vou direto no samba! Vou direto no samba! Pegue, mano! E aí, bateria! Alô, papá! Vambora, vambora, vambora! Podemos! 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 Não feijou, escureceu! O velho moça, senhor da criação É uma mistura, é brilho celeste E agora se mexe com a envelação Já sabe em fogalhão, e depois transforme mais A terceira humanidade, agora se lembraria Resumendo a jarga sua ira, refleta uma ira Santo que seria seu serpente E vem essa guerra, formando a terra As mães confinam a partir É petapada, é pinta, é pinta, é pinta, é pinta, é pinta Sou suarana no sertão que vem e vai Maracajá, jabá, xirica ou jaguá É jaguarana, outra grande maripai E é petapada, é pinta, é pinta, é pinta Sou suarana no sertão que vem e vai Maracajá, jabá, xirica ou jaguá Maracajá, jabá, xirica ou jaguá Guiô, 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 guiô E a fuga é reverência, onde há que a resistência Sou Caxias, bicho feira É isso! Para, meu grande rio O meu destino é a eternidade Traz o meu perigo e liberdade Enquanto a onça não comer a lua Uê, 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 salu, uê, uê A aldeia, meu digno é a lua O meu destino é a eternidade Traz o meu perigo e liberdade Enquanto a onça não comer a lua Guiô O meu destino é o seu O meu alça, senhor da criação É homem inteiro, é filho, é verde É glória e se pereche E onde Deus ação? Acabe em fogaréu E depois vai forte Aquecer a malidade Para se bem clarear Deixa o meu das garra da sua ira E se toma a ira Santo perseguiu Deus é Deus E vem essa guerra Vou voar na negra A voz ouvida para o rio É perversa, é pintada, feita a mão Doço, arada, no sertão que vem e vai Caraca, já, jaguá, tirica ou jaguá É de aguarana, onça, grande, mãe e pai É perversa, porta, é pintada, feita a mão Doço, arada, no sertão que vem e vai Paraca, já, jaguá, tirica ou jaguá Onça, grande, mãe e a malapete, pancararu O rio do avarau é ter a flecha de cabaiura Do tempo que fica a pedra A gelança enganada Onça, louva, corada Que, ó, que, ó, que, ó, que, ó Que, ó, que, ó, que, ó, que era É que a boca é só torta É que o outro já recorta Travestida, que foi terra Que, ó, que, ó, que, ó, que, ó, que, ó, que era A folha e indiferência Caraca, já, vira o pé do chão, gente Margem A aldeia, grande, rio, ganha a rua O meu destino, a eternidade Mas não faz a liberdade Enquanto a onça não for ver a lua A aldeia, grande, rio, ganha a rua O meu destino, a eternidade Mas não faz a liberdade Enquanto a onça não for ver a lua O meu destino escureceu O meu destino, o senhor da criação É a bandeira, é filho celeste É fora e se veste de concentração Tudo acaba em fogarela E depois transforma em mar A piscina humanidade Para se bem clarear Deixou-me nas garras da sua ira Deixou-me a ira O santo que seguiu Deixou-me desde E meia saqueira Vou voando a terra Amor, estupina, barrocheio É pinta, paca, é pintada, pinta Tô soada na lua, sertão, pimenta Maratajá, jaguatirica ou jaguará Mas jaguarana, onça, grande, bom e pai É pinta, 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 pinta Tô soada na lua, sertão que vem lá Maratajá, jaguatirica ou jaguará Onça, grande, bom e pai E ala, lá, pediu a cararu A pina, gelo, bico, ar A flecha de cabalho lá Porque a boca é pinta, 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 pinta Mas já não tá encantada Nossa lua, coroada A memória, pinta, 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 pinta É cabocá, é carma, pinta, 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 pinta Enquanto a onça não for ver a lua Uê, 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 uê A aldeia grande rio ganha a rua No meu destino a eternidade Faz o local de verdade Enquanto a onça não for ver a lua Louvejou, pra gente Louvejou escureceu O velho onça, senhor da criação É homem fera, é brilho celeste Decora e se veste em constelação Ludo acaba em fogaréu e depois transborda em mar A terceira humanidade para se veem clarear É homem fera, já ganha sua ira Eventou uma ira Quando o tempo seguiu Deus é meu, que deram essa guerra O voando a terra A voz convida para o cheiro É se lembrar Mas a réplica da terra Sou sua dona do sertão que vem e vai Maracajá, jabatirica, ô jabá É nossa grande mãe e pai É preta, valeré, vitada, feita, mal Sou sua dona do sertão que vem e vai Maracajá, jabatirica, ô jabá Ou sacana, mãe e pai Fica o alapintinho, canarua, vitagem Ritual ao aral, é que a faixa de cabaio lá Porque é bom que fica a pedra Agenda está inventada Ouça a lua coroada Mas se dá memória a boca Que ó, que ó, que ó, que ó, que ó, que ó Que ó, que ó, que ó, que ó, que era Essa boca é mão torta Pete fundo, chão é torta Travestida de banqueira Que ó, que ó, que ó, que ó, que ó, que era A sua linha de emerência O tránsito é resistência Azul, caxinha e bicho pedra Era, 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 era A aldeia, grande, rio, canha, rua No meu destino a eternidade Mas não falta liberdade Enquanto a onça não comer a lua Era, 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 era Era, 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 era A aldeia, grande, rio, canha, rua No meu destino a barrilha Mas não falta liberdade Enquanto a onça não comer a lua Provejou Provejou Esclareceu O mundo em mim E o sol É o ventre, era, 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 era Filho do chá pasto É boa, era, 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 era De conservação Quando a calma em fogaré E depois a guardemada A terceira humanidade Para se metraiar Er�, numera, já na sua ina Eu sou uma ira, santo que segue, eu sei Deus E vem essa guerra, o voando a terra É boa estupida, faz É frio, é frio, é frio, é frio, é frio, é frio É frio, é frio, é frio, é frio, é frio Sou arana, não sei, não, que vem vai Arata, é jágua, tirita ou jagua É jágua, arana, onça, grande, põe, põe É frio, é frio, é frio, é frio, é frio É frio, é frio, é frio, é frio Sou arana, não sei, não, que vem vai Arata, é jágua, tirita oujo Oi, 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 oi Ouça a grande, vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos A vida é o rito, o amaraú, é fé, 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 fé No tempo que vim na pedra, a lenda sai cantada Com a saluna porrada, a demora é o que O que era eu arana, o que era Vem cá, vou cá e não corta, é tipo, deixa o recortar, tá vestido de banqueira Que ou, que ou, que ou, que ou que era A polícia de violência, mas até mesmo sem ser, só que a tia de chute